Nós seguimos acompanhando minuto a minuto o que acontece no Oriente Médio, seguimos com imagens ao vivo e direto da faixa de Gaza, 6h35 no horário de Brasília, meio-dia e 35 lá na faixa de Gaza, há ataques acontecendo graves em menor volume do que ontem, sim, mas graves, nós já registramos aqui, não é Lívia? Por duas ou três oportunidades ao vivo, imagens como essa de colunas de fumaça subindo, claro, geradas a partir de incêndios, geradas a partir de ataques, muitos deles por mísseis, afinal de contas, este tem sido o principal instrumento utilizado até agora pelo exército israelense, o ataque aéreo contra posições específicas do Hamas na faixa de Gaza, já o grupo terrorista e civis na faixa de Gaza, dizem que há alvos civis também sendo atingidos pelos bombardeios de Israel, tanto é assim que ontem nós registramos aqui, nove funcionários da ONU foram encontrados mortos, funcionários que vivem na faixa de Gaza, trabalham pelo auxílio aos palestinos na faixa de Gaza, foram encontrados mortos dentro de suas casas, uma das versões diz que eles foram atingidos em casa, portanto, em imóvel civil por bombardeios indevidos por parte de Israel, essa é uma versão que vai ser comprovada ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos meses, quando forem feitas investigações a respeito de eventuais crimes de guerra cometidos especialmente por Israel, já que Hamas, uma organização terrorista e dela, não se espera muita coisa, não é, professor Manuel Furriella? Até para a guerra, a ética, não é isso? Sem dúvida, e você vê, veja, você mencionou aí o grupo Hamas, dele não tem como se esperar nada de melhor disso, é verdade, é um grupo que mesmo sendo ou não sendo reconhecido como grupo terrorista, a posição do governo brasileiro foi deixada clara, inclusive aí na edição de hoje do jornal, ela segue ditames da ONU, mas o que a gente não pode deixar de entender e deixar claro aqui, é que independentemente de você reconhecer ou não como um grupo terrorista, os atos que praticam são. Então, os atos praticados agora, eles são atos terroristas, eles são crimes internacionais, que o terrorismo é proibido, não é prática, aceitável, o uso da violência, o uso de atos que sejam, ou que criem desestabilização, esses todos, eles são inaceitáveis como práticas, mesmo que você tenha uma causa que seja aceitável internacionalmente, mesmo que seja para dizer que defende o direito dos palestinos ou de qualquer outro grupo. deixando muito claro, o terrorismo por si próprio, ele já é condenado internacionalmente, não é uma prática aceitável para defender qualquer tipo de interesse. E esses terroristas também podem estar sujeitos a tribunais internacionais, muita gente acha que não, porque eles não pertencem especificamente a nenhum Estado, ou porque essas decisões não foram tomadas por nenhum Estado específico, não. Isso não tira o direito da atuação de tribunais internacionais envolvidos também para julgar os integrantes do Hamas. Agora, professor, enquanto o senhor falava, a gente está acompanhando aqui imagens ao vivo da faixa de Gaza, nos parece a se confirmar nos próximos minutos, a gente está percebendo mais bombardeios acontecendo na região, a fumaça se dissipando mais uma vez, ao que nos parece pode estar havendo uma leve intensificação dos bombardeios agora, a partir deste momento, ao longo desta manhã de quinta-feira. Vamos ver se realmente esse ritmo de bombas e incêndios que estão acometendo essa região, se realmente isso vai continuar acontecendo nesse ritmo. Agora, há poucos minutos, o Colombo falava, e eu também até cheguei a complementar essa informação, sobre o envio do secretário de Estado pelo governo norte-americano, o Antony Blinken, lá para Israel, para coordenar, para ajudar nesse trabalho de repatriação de americanos. Há essa suspeita levantada de que haja americanos também entre esses reféns, que estão na faixa de Gaza, em poder do grupo Hamas. Há uma também tentativa do governo brasileiro de, além desse trabalho que está sendo coordenado pelo Itamaraty e pela Força Aérea Brasileira, de levar esses turistas brasileiros, esses brasileiros que estão em solo israelense, de volta para o Brasil, há um esforço muito grande também. O próprio ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato com o ministro de Relações Exteriores do Egito, para que brasileiros que queiram sair da faixa de Gaza, que segundo o Itamaraty, são cerca de 28 brasileiros que já manifestaram, pelo menos o pedido para sair da faixa de Gaza. Aliás, Lívia, tem 13, 13 o Itamaraty conseguiu reunir numa escola. E 15 não aceitaram, preferiram ficar em casa esperando, para saber se o Brasil vai conseguir colocar em prática aquele plano de tirá-los pela fronteira com o Egito. O Egito, até ontem à noite, segundo a informação do Itamaraty, estava resistindo, não a retirada especificamente de brasileiros, mas a movimentação ali pela fronteira, porque teme que haja um fluxo incontrolável de gente querendo deixar a faixa de Gaza e usando a fronteira com o Egito por isso. O Itamaraty até argumentou, falou assim, olha, essas pessoas que nós vamos retirar, esses 28, eles não vão ficar no Egito. Nós vamos tirar de ônibus, levar direto para o aeroporto do Caio, do aeroporto avião para o Brasil, ou seja, eles não vão ser imigrantes e nem vão ficar no Egito. Mas o Egito, até ontem à noite, estava resistindo, né? Então, são 20, olha aí, mais uma explosão lá, Lívia, você estava certa mesmo. Você falava em intensificação e a gente estava ouvindo, e quando você estava falando, eu estava com a impressão de que estava ouvindo o estouro de algumas bombas e agora fica clara aí na imagem, a subida de mais uma grande coluna de fumaça. Então, como você lembrou, são 28 brasileiros aí em Gaza, identificados até agora. Que pediram para sair, né? Que querem sair, exatamente. Do que isso? 15 ou 13 estão nessa escola católica. O Brasil os reuniu ali e pediu a Israel, falou, não ataquem essa escola porque nessa escola estão concentrados brasileiros que nós estamos tentando tirar de lá. dos 28, 13 estão nessa escola, 15, eles preferiram ficar em casa, lembrando que dos 28, 15 são crianças. Sim, sim. 15 são crianças. 15 são crianças. Essa preocupação, Colombo, que alguns desses brasileiros que estão nesse território palestino, território de Gaza, tem relação a essa escola, de estarem esses 13 que estão nessa escola, essa preocupação do governo brasileiro, de entrar em contato com o governo de Israel, pedindo para que não haja bombardeios nessa região, não é à toa. Em 2021, em conflitos que estavam acontecendo na região, essa mesma escola chegou a ser parcialmente atingida também, em meio a esses conflitos. É com aquele argumento, né? Que a gente, acho que, eu não lembro quem foi que nos alertou a respeito disso aqui. Israel diz o seguinte, olha, o Hamas anuncia para o mundo que nós estamos atacando escola, atacando hospital, atacando ponto civil, mas, na realidade, aquele prédio onde funcionava uma escola, hoje é um abrigo de terrorista. Aquele prédio onde funcionava um hospital, de fato, é um depósito de armas. Então, Israel usa sempre esse argumento, né? De que, não, nós não estamos atacando alvos civis, não atacamos uma escola. Atacamos um prédio de uma escola, que funcionava como um depósito de arma. Então, é aquela história de sempre. Na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? E aí, cada lado, porque, além do confronto em si, que nós estamos acompanhando ao vivo na Jovem Pan desde o sábado, tem a retórica, tem a guerra de versões, isso é muito importante nesse tipo de evento também, né? Pois é, professor, porque isso que a gente está tratando aqui, quando a gente leva para um cenário internacional, em que vários agentes se manifestam, em que reuniões do Conselho da ONU são organizadas e são convocadas, vai acontecer mais uma por convocação da presidência brasileira agora em outubro. Alguns países já se manifestando contra essa ofensiva ou essa contra-ofensiva de Israel pela potência com que ela está acontecendo. Então, a gente sempre destaca aqui, né? E o Rafa até destacou agora há pouco também. A gente traz a informação dos dois lados, dos três, dos quatro lados, mas, obviamente, que as informações partem desses governos, partem do Hamas, do grupo terrorista, já visando um resultado para essa retórica que está sendo lançada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a conclusão que a gente vai tomar diante dessa situação. Tanto é que, por isso, nós não concluímos. Nós trazemos aqui as informações. O fato é, cada um fala uma coisa, mas nós já nos aproximamos aí, ou estamos quase chegando a 2.500 mortos no total. São 2.400, 1.200 de cada lado. 1.200 israelenses, 1.200 palestinos aí na faixa de Gaza. Há como equacionar? É impossível a gente concluir quem está completamente correto numa situação como essa, né, professor? E muito possivelmente são meias-verdades, né? É, sem dúvida, né? Você tem sempre um viés nas informações passadas, né? Você tem um viés de tentar aliviar as agressões que estão sendo impostas, até mesmo porque a gente já falou aqui em crimes de guerra, eles também não querem levantar nenhum tipo de questão que envolva a sua conduta nesse conflito para não terem algum tipo de responsabilização. Então, tem esse viés, né, obviamente, de filtrar, aliviar aquela informação que está sendo revelada. E a outra é para mostrar superioridade, né? Para mostrar superioridade em termos de força, superioridade em termos de razão, né? Para tentar mostrar que a sua causa é mais nobre. Isso tudo deixa essas informações realmente enviesadas. Mas eu queria também voltar aqui rapidamente num outro ponto, que eu acho que é importante contextualizar aí para os ouvintes e telespectadores, é de que Israel, por ser um Estado jovem, surgiu em 1948. E por ser, o seu objetivo ser a região onde os judeus teriam a sua própria nação, a sua própria pátria, isso faz com que a maior parte dos israelenses sejam estrangeiros, sejam de origens das mais variadas. E esse fluxo continua de judeus indo para lá, das mais variadas regiões, mais variados Estados do mundo todo, inclusive brasileiros, né? Há uma estimativa que são 14 mil brasileiros ali. E do lado palestino, também por conta da maior parte dos palestinos, pouca gente sabe, viver como refugiado no exterior são entre 6 e 7 milhões, veja só, que não vivem naquela região. Nem em Gaza, nem na Cisjordânia, nem naqueles pequenos territórios enclaves ali ao redor de Israel. Eles vivem fora. E também, então, quando retornam, retornam com algum tipo de vínculo no exterior. Então, por isso que você também tem nesses territórios palestinos muitos estrangeiros. E aí, por fim, a questão do turismo, tanto religioso, né? Já que aquela região é originária, ela originou as três principais religiões monoteístas do mundo. Então, muitas pessoas, por apreço religioso, vão, visitam aquela região por conta dos sítios relacionados aí aos seus textos religiosos. E o turismo é uma região histórica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, há chance de brasileiros, alguns já foram vitimados pelo conflito, mas, infelizmente, há chance de outros brasileiros, outros estrangeiros serem atingidos e também de estarem entre os sequestrados. Então, só para a gente também contextualizar um pouco, porque a gente tem risco de que mais brasileiros sejam atingidos e mesmo outros estrangeiros que não sejam israelenses nem palestinos de origem. É, nós temos dois brasileiros mortos até agora, duas confirmações, uma brasileira desaparecida, não há informações a respeito dela, não sabe se foi assassinada ou se está sequestrada pelos terroristas. E há informação, como a Lívia destacou aqui na abertura do jornal, ontem Israel confirmou que havia brasileiros entre os reféns, gente de inúmeras nacionalidades, Lívia, britânicos, americanos, argentinos, ucranianos e brasileiros ou brasileiras, não se sabe exatamente ao certo quantos ou quantas, se um ou mais. Depois, o governo brasileiro disse, olha, não temos essa informação confirmada. Não é que ela foi negada, ela também não foi confirmada. Agora é aguardar os próximos dias, os próximos passos. É possível que existam, mas ainda não há a confirmação, segundo o Itamaraty, segundo o governo brasileiro. Ontem Israel disse que sim, depois não confirmou. É claro, tudo muito precoce ainda, a gente tem de aguardar. De qualquer maneira, quem está em Israel, quem está na faixa de Gaza, quer sair, muitos querem sair, 28 querem sair, quem está em Israel também quer sair. desembarcou agora há pouco o segundo avião, trazendo refugiados brasileiros para cá. Aliás, essa é uma operação muito bem montada pelo Itamaraty, pela Força Aérea Brasileira, pelo governo brasileiro em geral. O Brasil foi o primeiro país a tirar os seus cidadãos e cidadãs do território israelense. A primeira aeronave pousou ontem, na madrugada de... Hoje é. Hoje é aqui. É a madrugada de ontem, 4 da manhã, né? 4 horas da manhã. Outra aeronave pousou agora de manhã. O Brasil foi o primeiro país do mundo a conseguir pousar uma aeronave em Israel e tirar a gente de lá. São mais ou menos 2.500 pessoas, boa parte deles turistas, religiosos, mas gente que mora também em Israel, quer vir para cá passar um período até que as coisas se acalmem. Tanto é assim como a gente noticiou agora há pouquinho. Outros países aqui da região, vizinhos nossos, como Chile, Paraguai, que não tem essa estrutura, querem ajuda para trazerem nos aviões brasileiros cidadãos e cidadãs chilenos e paraguaios para cá também. Enquanto a gente continua mostrando mais um dia de ofensiva de Israel na faixa de Gaza com mais fumaça e com mais barulho de explosões por lá. Lembrando que o governo do Reino Unido agora recomendou as famílias de diplomatas britânicos os que deixem Israel imediatamente como medida de precaução. É algo também corriqueiro nesse tipo de evento, não é, Lívia? Corriqueiro nesse tipo de evento, mas não deixa de chamar atenção. Assim como na nossa tarja tem essa informação de que a Jordânia está enviando ajuda humanitária para Gaza. A dúvida é vão deixar entrar? Por onde, né? Por onde entrar? Passagem fechada. Porque Israel mantém a faixa de Gaza sufocada, completamente cercada. esse foi o motivo de atrito entre a ONU e Israel. A necessidade de abertura de corredores humanitários isso também é regra para uma guerra, não é? A Rússia, por exemplo, abriu recentemente corredores humanitários a partir do momento em que invadiu a Ucrânia para permitir que pessoas sejam atendidas, que médicos, profissionais de saúde, remédio, alimento, água, tudo isso transite de alguma maneira para atender as pessoas que estão no meio do fogo cruzado. Essa possibilidade ainda não foi aberta por Israel. Então, por mais que a Jordânia e certamente muitos outros países do mundo querem enviar para lá ajuda humanitária, neste momento há dependência da autorização de Israel para que esse conteúdo entre em território palestino. daqui a pouco a gente